Fala pessoal ligado no Agronosso Hashtag sexta-feira é dia de pulverizar nossa roça Sempre lembrando, eu uso fertepeixe e um foliar CIMAX Eu sempre pulverizo elas na parte da manhã Por conta do sol, tem menos sol e é bom para as plantas Então, segue nós! Fala pessoal! 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 Fala pessoal!